Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Gente, quero compartilhar com vocês essas lindezas. São plantinhas de uma inscrita que eu vendi para ela. Todo mês ela comprava comigo, mas agora esse ano que a gente está parado. É da Rosa, da Rosa Maria, de Campo Limpo Paulista. Eu fazia venda para ela e todas essas que eu estou mostrando foram plantas que ela comprou comigo. Tem cada uma. Coisa mais linda, já com flor. Maravilhosas. Ela que eu me mudou. Silvia, olha as plantas que eu comprei na sua mão. Como que está? Lindas, já com haste, com brotinhos, com parente. Rosa, eu fiquei muito feliz de saber que as plantinhas estão assim, ó, de vento em polpa, gente. Linda, 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 linda. E agradeço pela confiança, ok? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Fique com essas lindezas da Rosa, que estão assim, espetacular. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo. Algumas foi presentinhos, outras não, ok? Até a orquídea, gente. Foi aí o coração? Lindíssimo, né? E aí E aí E aí Obrigado.